Povo de Deus, a paz do Senhor, um grande abraço, pastor Gilberto Marques aqui pelo canal do Grupo de Oração Esperança Brasil, esse canal que é voltado especialmente para ensinar você como dar os primeiros passos, como pregar, você que ainda não sabe, é novo convertido, não sabe como manusear a Bíblia, nós estamos aqui para ajudar você, isso mesmo, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever, não paga nada, é gratuito e você vai receber vídeos diariamente com mensagens que vão te levar a se tornar uma boa pregadora, um bom pregador, dicas para círculos de oração, dicas para você que está querendo dar uma saudação e não sabe como fazer isso, aqui nesse canal você vai aprender, então vem comigo, eu quero hoje trazer para a sua meditação no livro de Salmos, na tela para você, 126 e os versos 5 e 6, diz assim, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria, aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. O que é que esse texto quer dizer, meu irmão, meu amigo, minha amiga? Voltando aqui diretamente para você, o texto bíblico, ele fala de colheitas, só que antes de explicar como você vai pregar esse texto, queremos dizer logo de imediato que isso aqui é uma composição musical, é uma letra que foi cantada, isso aqui é uma melodia, por isso que é chamado de verso, porque música não tem versículo, e sim versos musicais. E nos versos musicais do Salmos 126, 5 e 6, ele vai falar de canção do pelegrino. Se você não leu todo o capítulo, todo o verso, você não vai entender como funciona na hora de pregar. Então, o que é que a gente pode pregar em cima desses dois textos que lemos? Primeira coisa, vamos ver que o texto, vamos ver que o texto aborda que semeadura, sementes, ele fala disso, que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. E o que é que é esse semear aí? O semear aqui é a palavra de Deus. Na linguagem atual, para você aplicar para a igreja, significa a palavra de Deus. E por que que semeia chorando a palavra de Deus? Olha, esses dias eu ministrava essa palavra na igreja e explicava para os irmãos. Semear chorando, o chorar aí são as dificuldades que uma igreja tem. Talvez você que não esteja à frente de uma igreja, vai entender um pouco o que eu vou te explicar agora como pastor. A igreja, ela tem muitas dificuldades. Existem membros com problemas em relacionamento, problemas de casamento, pessoas que se infiltram na igreja como cristãos, mas ainda precisam se converter, pessoas que falam do pastor, pessoas que falam dos irmãos. Então, quando você está na frente de uma obra, você enfrenta todas essas dificuldades. Isso aí é o chamado semear chorando, ok? São as dificuldades que você encontra na hora que você está semeando a palavra de Deus. Quer dizer isso aí se você for falar agora para a igreja. E como é que você vai pregar? Pega, já vai anotando essas dicas que eu falei, só que tem uma coisa aqui fundamental que eu quero te chamar a atenção. Ele pede para que semeie chorando, mas ele pede que colha sorrindo. Veja que o texto orienta isso. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. O que é que é essa colheita que a Bíblia diz? A colheita aí é quando há milagres na igreja. A colheita aí é quando muitos irmãos se entregam a Jesus, aceitam a Jesus e começam ali a mudar de vida. Isso aí é que é a colheita que a Bíblia relata nesse texto. Aí tem também aqui, no verso 6, ele diz, aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria. Mais uma vez ele fala de que há dificuldades, há problemas, há momentos ruins em qualquer situação ou instituição evangélica. No entanto, existem os momentos bons. Momento onde Deus fala com você, momento onde Deus se manifesta para trazer recompensa, seja na área de cura, seja na área de reconhecimento mesmo das pessoas, reconhecendo ali que a igreja estava sem uma direção. E depois que um determinado pastor, um determinado irmão começou a estar à frente da obra, a obra começou a ter uma direção, porque tudo isso é a alegria que a gente começa a colher. Entende? Então, a Bíblia diz que eles voltarão sorrindo e com seus feixes de colheita. Ou seja, os frutos, os frutos. Quando você prega na igreja e fala do sofrimento da igreja, da dificuldade que é, que o pastor enfrenta, da dificuldade que as irmãs de círculos de oração estão ali enfrentando, orando, se sacrificando em ginjum, se sacrificando para que as pessoas muitas vezes estejam no culto, que a casa, a tarde esteja cheia, para isso é preciso consagração, ginjum, é preciso dedicar horas de oração. Tudo isso influi como o semear chorando, ok? Então, você já aprendeu que semear chorando, muitas coisas que os pastores, os obreiros enfrentam no dia a dia. O semear chorando aqui se refere mais à obra de Deus, ok? A obra de Deus, quando a gente pega esse texto e implanta nos dias atuais. E fala também de que não é só choro. Eu disse esses dias que você ser cristão não é só uma vida de tristeza, de derrota, de lágrimas e sofrimento. Existem os momentos que Deus vai também nos abençoar e vai mudar a nossa história e mudar a nossa vida. Então, uma hora, Deus vai atender e vai fazer um milagre nas nossas vidas. É só você crer. É só você acreditar. Você tem que passar para as pessoas que você ministra uma mensagem de esperança. Não adianta você chegar na igreja e estar só com mensagem de repreensão, mensagem... Deixa que a doutrina da igreja, eu já falei, é dada pelo pastor da igreja. Outra pessoa não pode ministrar doutrina na igreja a não ser o pastor. Então, quando você aprende esses detalhes na hora de pregar, isso vai te ajudar. Então, vamos agora pegar essa palavra e vamos aplicar a igreja. Como é que você aplicaria a igreja? Você falaria dessa forma. Irmãos, não tem sido fácil a obra de Deus. A obra de Deus, ela é difícil. Existem obreiros que fazem corpo mole, existem obreiros que não querem trabalhar. Muitas vezes, falta obreiro. No entanto, há aqueles que se dedicaram à sua vida. Eles têm muitas dificuldades. Às vezes, têm que sacrificar um pouco a família para estar diante de uma obra, cuidando de ovelhas, e recebem muito pouco reconhecimento. Mas, eles têm os seus momentos de alegria diante de Deus. Deus sempre recompensa aqueles que se dedicam à obra dele. Deus sempre atende, Deus sempre dá socorro, Deus sempre fortalece. Então, nesse instante, tente facilitar a vida do seu pastor. Tente facilitar a vida da sua obreira, do dirigente, ajudando em oração, porque ele luta, não é por ele, mas por pessoas que estão ali necessitadas de ouvir a palavra de Deus, que é semeada ali pelos obreiros da igreja. Quando você faz isso, você já está entendendo que esse texto, ele fala direcionado mais para uma força aos obreiros da igreja. Então, você aplica aquilo para os irmãos, para que os irmãos venham ajudar mais ainda a obra de Deus ser desenvolvida. Compreendeu? Então, nesse texto, se você for pregar, a dica para você é essa. Pregue voltado, ensinando às pessoas que essa semente aí é a palavra de Deus. Os frutos, as alegrias, milagres que acontecem, vidas que aceitam Jesus, tudo isso é fruto nos feixes que nós colhemos. Ok? Grande abraço para você. Era isso que a gente tinha para hoje. Continua inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Vou estar fazendo logo mais uma live ainda hoje para todos os membros do canal. Você que é membro, assim como o irmão Sebastião, tem nos ajudado mensalmente, você pode ser membro e vai ser debitado aí no seu cartão de crédito, R$ 8,00 apenas por mês. Para você, pode até não ser nada isso aí, mas para a gente é que é muita coisa. E você ajuda a obra de Deus na maneira que você pode ir debitado aí só uma quantia de R$ 8,00 todos os meses. Na hora que você quiser sair, você sai. Aí você tem muitos, mas muitas dicas exclusivas de como você pregar aqui pelo nosso canal. Seja um membro do canal ou mande um pix para abençoar essa obra nesse pix que está aí abaixo, 819-8139-5108. É o pix que você pode enviar qualquer valor para ajudar a obra de Deus. De tanto conteúdo bom que você tem aqui, que já desenvolve. Eu tenho dado conteúdo aqui já, não só dicas básicas aqui, mas a gente já tem dado conteúdo até mais avançado aí para ensinar você como pregar a palavra de Deus. Ok? Grande abraço do pastor Gilvan Marques. Fica na paz. Se inscreve no canal. É gratuito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se você quiser.